A busca pelo sustento da família está sendo violada a cada dia que passa. Um cidadão de bem que busca garantir o pão de cada dia para os seus filhos está sendo violado por meliantes que a cada dia que passa na cidade de Mossoró realiza vários furtos, assaltos e roubos e causa transtorno ao bem comum da nossa população. O cidadão que estava trabalhando de motoboy em um açaí no bairro Sumaré foi surpreendido por assaltantes que tomaram a sua moto, deixando mesmo a pé em via pública. Esta é mais uma situação que foi parar na delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró. O boletim de ocorrência registrado e agora o proprietário desta moto Titã 160, placa RGF 3E04 o mesmo aguarda mais informações e que a justiça seja feita e, claro, quem praticou este crime, este assalto, possa pagar pelos seus atos, pelos seus erros. Este é mais um caso de violação de direitos que acontece na cidade de Mossoró. O cidadão que busca trabalhar, infelizmente, está sendo impedido pelo aumento da criminalidade que assusta o estado do Rio Grande do Norte. E aí Obrigado.